Olá, seja muito, muito bem-vindo ou bem-vinda. Eu gostaria de convidar você para ouvir a reflexão sobre a vida de Bert Hellinger, o alemão que já foi padre, largou o celibato e tornou-se psicoterapeuta e escritor. Partiu deste planeta aos 93 anos e ficou conhecido mundialmente pela criação do método Constelação Familiar. E a mensagem diz o seguinte, A vida decepciona-o para você parar de viver com ilusões e ver a realidade. A vida destrói todo supérfluo até que reste somente o importante. A vida não te deixa em paz para que deixe de culpar-se e aceite tudo como é. A vida vai retirar o que você tem até você parar de reclamar e começar a agradecer. A vida envia pessoas completantes para te curar, para você deixar de olhar para fora e começar a refletir o que você é por dentro. A vida permite que você caia de novo e de novo, até que você decida aprender a lição. A vida lhe tira do caminho e lhe apresenta encruzilhadas até que você pare de querer controlar tudo e flua como um rio. A vida coloca seus inimigos na estrada até que você pare de reagir. A vida te assusta e assustará quantas vezes for necessário, até que você perca o medo e recupere a sua fé. A vida tira o seu amor verdadeiro, ele não concede ou permite, até que você pare de tentar comprá-lo. A vida lhe distancia das pessoas que você ama, até entender que não somos esse corpo, mas a alma que ele contém. A vida ri de você muitas e muitas vezes, até você parar de levar tudo tão a sério e rir de si mesmo. A vida quebra você em tantas partes, quantas forem necessárias para a luz penetrar em ti. A vida confronta você com rebeldes, até que você pare de tentar a controlar. A vida repete a mesma mensagem, se for preciso, com gritos e tapas, até você finalmente ouvir. A vida envia raios e tempestade para acordá-lo. A vida o humilha e por vezes o derrota de novo e de novo, até que você decida deixar o seu ego morrer. A vida lhe nega bens e grandeza, até que pare de querer bens e grandeza e comece a servir. A vida corta suas asas e poda suas raízes, até que não precise de asas e nem raízes, mas apenas desapareça nas formas e o seu ser voe. A vida lhe nega milagres, até que você entenda que tudo é um milagre. A vida encurta seu tempo, para você se apressar em aprender a viver. A vida te ridiculariza, até você se tornar nada, ninguém, para então tornar-se tudo. A vida não te dá o que você quer, mas o que você precisa para evoluir. A vida te machuca e te atormenta, até que você solte os seus caprichos e birras e aprecie a respiração. A vida te esconde tesouros, até que você aprenda a sair para a vida e buscá-los. A vida te nega a Deus, até você vê-lo em todos e em tudo. A vida te acorda, te poda, te quebra, te desaponta, mas creia. Isso é para que o seu melhor se manifeste, até que só o amor permaneça em ti. Bert Hellinger A vida te atormenta, até que só o amor permaneça em ti.